Item 6, processo 48.500.868.2014.17 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da lei 12.783 de 2013 Diretor e relator, doutor Reif Barros Em 11 de setembro de 2012 foi editada a medida provisória 579 que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária e das outras providências A MP 579 foi convertida na lei 12.783 de 2013 O parágrafo 6º do artigo 1º da referida lei prevê que caberá a anel disciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas com vistas a manter a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas conforme regulamento do poder concedente Em 27 de novembro de 2013, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria nº 418 com regulamento do poder concedente de que trata o parágrafo 6º do artigo 1º da lei 12.783 de 2013 A referida portaria pontua que a realização dos investimentos será de responsabilidade da concessionária de geração de energia elétrica com direito à correspondente parcela adicional de receita anual de geração calculada e definida pela ANEL A portaria também define que a regulamentação da ANEL deverá estabelecer mecanismos que permitam o investimento tempestivo da concessionária para evitar o comprometimento do serviço adequado Em 24 de fevereiro de 2014, fui sorteado de forma antecipada como relator do processo de regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da lei nº 12.783 de 2013 Em 16 de junho de 2014, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e a Superintendência de Regulação Econômica emitiram nota técnica nº 032 de 2014 em que apresentam a proposta de normativo a ser submetida à audiência pública ao relatório Procuradoria Trata aqui de proposta de regulação do disposto no parágrafo 6º do artigo 1º da lei nº 12.783 No arranjo que foi estabelecido por essa lei foi estabelecida uma divisão de competências entre ANEL e poder concedente O poder concedente ia disciplinar e autorizar as ampliações Ao passo que a ANEL, como estabelecida no parágrafo 6º do artigo 1º ia disciplinar e autorizar, eventualmente, melhorias e investimentos necessários para a manutenção da qualidade e da atualidade dessas instalações Essa é a razão da regulação dessa matéria Tem previsão, portanto, na própria lei nº 12.783 na competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19 e precedida aqui de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei nº 9.427 A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa a ser submetida à audiência pública e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Trata-se da regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da lei Como? Ok Então vamos fazer uma apresentação técnica Desculpa, Rui Pode se apresentar Bom dia a todos Vou fazer uma apresentação sobre a regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da lei nº 12.783 Só para contextualizar A lei nº 12.783 estabeleceu que os empreendimentos de geração que foram renovados nos termos da lei ou que vieram a ser licitados por essa lei com base nessa lei eles não receberão, não praticarão mais preço e receberão uma tarifa pela prestação do serviço Então com base nisso foi possível ter uma redução no preço final de energia para o consumidor mas em contrapartida os investimentos necessários para serem realizados ao longo da concessão acabar de alguma medida saindo do controle do agente dependendo de um dessa regulamentação que nós vamos propor Então o comando legal para essa regulamentação está ali no parágrafo 6º O artigo 1º que diz que caberá a neodisciplinar a realização dos investimentos que serão realizados nas tarifas com vista da maneira a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas conforme o regulamento do poder concedente Coloquei aqui também o artigo 4º dessa mesma lei que ela trata de ampliação e aí a gente vai ver que tem um os dois assuntos eles andam de alguma forma paralelo Então o poder concedente poderá autorizar conforme o regulamento a ampliação de usinas hidrelétricas cujas concessões foram prorrogadas nos termos da lei observado o princípio da bancidade tarifária os investimentos realizados para ampliação de que trata o CAPT serão considerados no processo tarifário Então esses são os comandos legais e depois também temos a portaria 418 do MME que definiu as diretrizes mais próximas para o regulamento da ANEL No artigo 1º ela coloca que caberá a ANEL fazer essa regulamentação os investimentos de que trata serão de responsabilidade da concessionária e aqui o item mais importante parágrafo 2º que é a regulamentação de que trata o CAPT deverá estabelecer os mecanismos que permitam o investimento tempestivo da concessionária para evitar o comprometimento do serviço adequado esse é o comando mais importante que a gente se baseou para poder definir essa proposta de normativo Depois no artigo 2º e em diante ela vai tratar essa portaria trata de ampliação aqui ela diz que ampliação eu não vou me ater muito vou passar mais superficialmente diz que essa ampliação pode ser por iniciativa do agente ou do poder concedente que a energia a garantia física vai ser convertida em cotas depois no artigo 3º ela coloca qual que é o rito para apresentação desse projeto de ampliação e depois ela coloca que o valor do investimento vai ser definido pela IPE a NEL calcula a tarifa e depois o ministério homologa esses valores então essa é a base legal para o regulamento que nós vamos tratar como já colocado então o agente de geração que atingido pela lei 12.783 ele recebe uma receita para poder manter a prestação de serviço essa receita é composta por 4 parcelas uma primeira que a gente chama de GAG que é o custo de gestão de ativos de geração que lá dentro tem essa parcela de operação e manutenção investimento, remuneração está tudo dentro dessa primeira parcela chamada GAG depois tem uma outra parcela relativa aos usos de encargo de sistema de transmissão e o uso de outra parcela de encargo de conexão e uma última parcela de desempenho se ele está melhor ou pior do que o padrão de qualidade para ele definir então é com base nessas receitas que o agente faz a sua provisão de investimento aqui para a gente saber o que a gente precisaria tratar nesse regulamento a primeira coisa que a gente foi ver foi definir o que estava dentro dessa GAG inicial definida pelo ministério então a gente buscou na nossa técnica 385 de 2012 da SRE e SRG que serviu de referência para o ministério definir a receita inicial das concessões o que estaria já embutido no que ele recebe para a operação e manutenção então tem essa tabelinha que a gente consegue perceber dessa tabela que a grande parte da receita que a gente recebe hoje está relacionada a pessoal administrativo aluguel terreno seguro e tem muita e essa parcela de materiais ela é um valor poderia ser alguma coisa associada a manutenção é um valor bem pequeno frente ao montante aqui e matéria-prima e insumos para geração hidráulica de modo geral é um valor insignificante porque ela é basicamente questão de combustíveis tem mais implicação para usinas térmicas então basicamente a remuneração hoje do agente está associada a pessoal então muito pouco de serviços em si para manutenção essa foi a primeira constatação que a gente fez para ver o que a gente precisaria regulamentar de investimentos depois a gente também buscou no contrato de concessão as outras fontes de receita que a gente poderia ter que são basicamente duas ampliação e melhorias bem ampliação compreende instalação substituição ou reforma de equipamentos e instalação de geração existente ou adequação dessa instalação visando o aumento da capacidade de geração conforme o regulamento e melhorias compreende a instalação substituição ou reforma de equipamentos e instalação de geração existente ou adequação dessa instalação visando manter a prestação do serviço adequado de geração de energia elétrica conforme disposto na lei 8987 então basicamente esse é o nosso ponto principal de atuação definir esses investimentos em melhorias o contrato também diz o seguinte que as ampliações elas serão realizadas mediante ato autorizativo prévio do poder concedente o poder concedente autoriza a realização dos investimentos em ampliação pois os investimentos prudentemente realizados serão avaliados e incorporados a RAG no processo de revisão tarifária subsequente revogando-se a receita previamente estabelecida já para melhorias o que estava previsto no contrato é que os agentes executariam as melhorias e depois os investimentos prudentemente realizados seriam avaliados e incorporados a RAG conforme regulamento da ANEL esse desenho previsto no contrato na conversa com os agentes mesmo com alguns diretores a gente considerou ou entendeu que ele não estaria muito adequado porque ele não traz uma segurança para a gente fazer o investimento ou a gente não teria segurança do investimento que seria reconhecido posteriormente pela ANEL e aqui ele não precisa de uma autorização prévia e do mesmo modo parecer que ele teria uma dificuldade de conseguir um financiamento para conseguir fazer esse investimento porque não teria o financiador não teria a segurança do retorno do investimento então esse desenho pareceu não estar muito adequado para dar segurança ao agente de desenvolver os investimentos então com base nisso que a gente foi avaliar a proposta para a regulamentação aqui quero fazer um comentário em relação ao conceito de ampliação que lá a resolução prevê que a ampliação ela tem que ter uma autorização prévia dos normativos que precisa ter uma autorização prévia do poder concedente mas há melhorias e ampliação em alguma medida elas podem ter uma sobreposição que pode eventualmente fazer uma melhoria que resulte num aumento de capacidade não necessariamente sendo esse o objetivo principal então a gente entendeu pela leitura do normativo que quando se referia a ampliação que precisaria de uma autorização prévia do poder concedente seria no caso de novas unidades geradoras posso citar um exemplo que clareia o caso digamos por exemplo três irmãos que tem uma máquina que está danificada digamos que essa máquina fosse 100 megawatts para a recuperação dessa máquina poderia ser que você conseguisse aumentar essa potência para 110 megawatts então a gente está entendendo que esse não é o caso de precisar de autorização do poder concedente que seria um caso simplesmente de recuperação de uma unidade que estava danificada agora no mesmo caso de três irmãos que você tem três esperas que não tem unidade geradora e nesse caso para poder incorporar uma nova unidade geradora precisaria de uma de uma autorização prévia do poder concedente então a gente está fazendo essa distinção no processo os casos que precisariam ou não de autorização prévia do poder concedente feito esse esclarecimento a gente imaginou para tentar dar uma celeridade no processo uma coisa que a gente tentou evitar nesse processo minimizar o efeito de varejo do agente ter que submeter a ANEL qualquer pequena intervenção que ele precisasse e submete a ANEL para ter autorização para fazer aquele serviço a gente tentou evitar esse processo porque a gente acabaria ficando só fazendo isso e não daria a agilidade necessária para os agentes fazerem esses investimentos então o que a gente imaginou foi dividir esses investimentos em dois grupos um grupo de grandes investimentos que esses precisariam de uma autorização da ANEL e um grupo de pequenos investimentos que o agente iria desenvolvendo ao longo do ano para trocar um relé fazer coisas assim do dia a dia não precisaria impedir a autorização para a ANEL no primeiro momento como a gente em geração ainda não tem um banco de preço e não tem essa familiaridade ainda com o assunto a gente imaginou que esses pequenos investimentos o agente poderia definir qual que é a receita que ele imagina ser necessária dentro lógico de uma resolvibilidade para poder desenvolver esses realizar esses investimentos e os grandes investimentos que eles demandam um planejamento não é feito de uma hora para outra o agente submeteria a agência um plano de investimento para o horizonte entre revisões serifárias então essa é o grande ponto dessa proposta então a gente submete a agência um plano de investimento para o ciclo e esse plano seria analisado e aprovado pela ANEL ele contaria então com a ANEL aprovaria nesse plano os serviços que seriam realizados a gente não estaria tratando de montante a gente imaginou num primeiro momento de tratar com base em orçamentos alguma coisa parecida mas a experiência que a ANEL teve com relação a orçamentos no caso de transmissão ela não foi parece que muito adequada a ANEL autorizava com base nessa com base no orçamento previsto e normalmente esse orçamento era muito superior ao que de fato era realizado então com base nisso a gente entendeu que era mais adequado utilizar o valor realizado para definição a posterior do valor do serviço e como eu já coloquei na geração a gente ainda não tem um banco de preço provavelmente a gente vai caminhar para um banco de preços de geração mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com base no valor realizado pelos agentes nesse primeiro momento antes da primeira revisão o plano ele vai ser submetido antes do ciclo de revisão tarifária um ano antes ele encaminha o plano com a realização daquele ciclo nesse primeiro momento antes do primeiro ciclo de revisão tarifária você já tem investimentos que estão ocorrendo e tem investimentos que tinham ficado em relação ao final da concessão a gente já tinha iniciado aquele investimento só que até 31 de dezembro de 2012 que era a data que a gente foi definida na lei para reversão a resolução até a 596 da ANEL que trata de indenização estava lá já previsto que aqueles investimentos que haviam sido realizados antes do fim da concessão mas que não haviam entrado em operação até aquela data seriam tratados posteriormente nesse normativo então nesse período de transição o que a gente está prevendo é que o agente submita à agência um plano simplificado do que já foi realizado o que aconteceu nesse período até o próximo reajuste o reajuste após a aprovação desse normativo ele vai apresentar esse plano para a agência ter noção do que já foi realizado e fazer a aprovação dos investimentos prudentes um outro ponto importante desse normativo é o tratamento das ações emergenciais digamos acidentes por exemplo como o caso de três irmãos que está com unidade fora de operação o que a gente imaginou foi a constituição de um fundo que pudesse suportar a realização desses investimentos mais urgentes para isso a gente usou o conceito de ocorrência grave definido na resolução 583 de 2013 que coloca lá ocorrência grave é todo evento ocorrido em instalação de geração de energia elétrica relacionada a sua operação ou manutenção envolvendo acidente estrutura civil ou equipamentos eletromecânicos óbito ou lesão de pessoas bem como qualquer outro que comprometa a segurança da central ou traga prejuízo ambiental ou social à coletividade então alguma ocorrência relacionada a isso ela vai ter um tratamento diferenciado a gente vai compor um fundo com base nos recursos de alívio de exposição de exposição de contratos de cotas que é aquele recurso quando há diferença de preços nos submercados isso forma um montante de dinheiro que é distribuído para os cotistas aqui então a gente vai utilizar parte desse fundo não parte desse recurso destinado aos cotistas para formular montar esse fundo então com base nesse fundo tendo um sinistro você usaria recursos desse sinistro recursos desse fundo para poder cobrir esse sinistro nesse caso quando se utilizar esse fundo os agentes não vão ser ressarcidos vão ser só vão ser só ressarcidos não vão ser remunerados pelo pelo serviço realizado a gente imaginou também um trâmite mais célebre um trâmite mais normal se tiver risco de vida o risco de estruturas para poder receber esse recurso mais rápido mas o ponto principal é esse a composição de um fundo com base nesse recurso do alívio de exposição dos cotistas para atuar diretamente nesses casos de sinistro de acidentes e por fim está sendo previsto uma remuneração para os investimentos em até 5% da GAG a GAG aqui é a parcela relativa a operação e manutenção para os investimentos em bens não reversíveis a questão de bens administrativos veículos etc vai ter uma previsão e o que a gente não conseguiu fechar um ponto ainda em relação a investimentos decorrentes de administração pública como licença ambiental ou tal de uso da água demandas mesmo da ANEL onde que isso vai ser incluído se isso vai ser a parte da recuperação e manutenção ou se é um investimento ou se a gente ainda não conseguiu definir espero que na audiência pública possa ser conseguir o norte para fechar essa questão é isso obrigado obrigado Rui trata-se da regulamentação do parágrafo sexto do artigo primeiro da lei 12.783 de 2013 normativo que visa disciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas com vista a manter a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas elétricas tal regulamentação se derá pela aprovação do submódulo 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária a principal diferença conceitual introduzida pela lei 12.783 de 2013 para os geradores hidráulicos que renovaram as concessões ou que venham a ser solicitados nos termos da presente lei é que não praticarão mais preço modelo do qual o risco é o agente mas sim receberão uma tarifa para manter a prestação de serviço adequado a tarifa inicial definida pelo poder concedente assegura em tese recursos para o agente operar a usina dentro dos padrões de qualidade definidos regido atualmente pela resolução normativa 5.4.1 de 2013 recebendo uma bonificação quanto aos padrões são superados e uma penalidade quando não atinge a referência no entanto essa tarifa não cobra investimentos adicionais que precisam ser realizados nas concessões para mantê-las adequadas à prática da atividade trata-se de empreendimentos antigos que em muitos casos precisarão passar por processo de revitalização para garantir a qualidade e atualidade da produção de energia elétrica compreendendo a modernidade das técnicas dos equipamentos das instalações e a sua conservação o princípio introduzido pela lei 12.783 permitiu reduzir o preço da energia para o consumidor final na medida em que os investimentos amortizados ao longo dos anos de concessão não precisam mais ser remunerados porém trouxe para o consumidor final a necessidade de remunerar os novos investimentos a serem realizados ao longo da concessão como os ativos não amortizados ou depreciados foram indenizados os aproveitamentos iniciam essa nova fase de concessão com a base de remuneração nula devendo ao longo do tempo constituir novas bases por meio dos investimentos novos investimentos maior base maior remuneração consequente estímulo para a realização de investimento o balanço entre os interesses dos consumidores e dos concessionários de geração é o grande desafio desse normativo que é ampliado pela enorme assimetria de informações existentes entre entes envolvidos no processo tais investimentos são essenciais para manter empreendimento e operação adequadamente porém o normativo que disciplina a realização dos investimentos não deve comprometer o processo de tomar a decisão por outro lado há que se ter preocupação com a modicidade tarifária nesse contexto a primeira medida adotada pelas áreas foi verificar o que está inserido no custo de geração de ativo de geração referente a operação e manutenção o passo seguinte foi verificar os dispositivos constantes dos aditivos contratuais que tratam sobre o investimento segundo consta a nota técnica 3 de 32 de 2012 há basicamente dois aspectos a serem considerados primeiro melhorias que compreendem a instalação de substituição ou reforma de equipamentos e instalação de geração existente ou a adequação dessa instalação visando a manter a prestação de serviço adequado de geração de energia elétrica conforme disposto na lei 8.987 de 95 e regulamentação específica e a ampliação compreende a instalação substituição ou reforma de equipamentos em instalação de geração existente ou a adequação dessa instalação visando aumento da capacidade de geração conforme o regulamento a principal diferença no trâmite entre melhorias e ampliações como foi previsto no contrato é que no caso das melhorias os agentes realizariam as intervenções que entendesse necessárias e a ANEL posteriormente reconheceria quais investimentos foram prudentemente realizados enquanto que as ampliações dependeriam de autorização prévia do poder concedente e o estabelecimento de tarifa específica as áreas identificaram que pode haver uma área de sombra entre elas a realização de uma melhoria voluntária ou involuntariamente pode resultar no aumento da capacidade instalada não sendo necessariamente a motivação da intervenção por haver uma possível sobreposição entre os conceitos considerou-se que apenas ampliações por meio de novas unidades geradoras deverão ter autorização prévia do poder concedente essa premissa decorre da interpretação de que a lei ao se referir a ampliações visou o aumento da capacidade por acréscimo da unidade e não qualquer elevação de potência instalada inclusive até mesmo a portaria 418 de 2013 que regulamenta também ampliações de empreendimentos alcançados pela lei 12783 estabelece um rito próprio para as ampliações por aumento do número de unidades geradoras feito o diagnóstico passo a apresentar as propostas apresentadas pelas áreas por topo para caracterizar melhorias utilizou-se como referência a classificação constante da resolução normativa 3.330 de 2008 que estabelece critérios e procedimentos para o ressuscimento de custos referente a adequação de instalações pertencentes às centrais geradoras de energia elétrica motivada por alteração na configuração do sistema elétrico segundo as áreas é preciso ter em mente que o concessionário é o responsável pela gestão do empreendimento inclusive sob a ótica civil e penal assim não deve a ANEL substituir ou compartilhar essa responsabilidade com o concessionário decidindo quais investimentos devem ou não ser realizados cabe a ANEL primordialmente exercer sua função de fiscalização sob a ótica de responsabilidade do agente deve ter deve o concessionário captar os recursos para realizar os investimentos necessários ou melhorias apresentando a ANEL a documentação que comprova a necessidade de intervenção realizada ou a ser realizada ressalta-se que os investimentos devem obedecer aos critérios estabelecidos no manual de contabilidade do setor elétrico e manual de controle patrimonial porém como a obtenção de recursos pode ser uma dificuldade sem a manifestação da ANEL foram avaliadas quatro possíveis formas para validação dos investimentos em melhorias a serem realizadas pelas concessionárias de geração primeiro como previsto nos aditivos contratuais agentes que realizam as intervenções que entendem necessárias e a ANEL posteriormente reconhece os investimentos prudentemente realizados segundo o agente submete previamente à ANEL toda intervenção que pretende realizar terceiro o agente submete previamente à ANEL as intervenções acima de um determinado montante e finalmente o agente submete à aprovação da ANEL um plano de investimento em análise apresentada na nota técnica decorrente da análise de impacto regulatório realizada visando a mitigação da incerteza aos agentes pelo risco de não se ter reconhecido os investimentos realizados mas ponderando que o tempo de resposta da administração para uma utilização prévia pode não ser adequado para a realização da intervenção acontenta as áreas entenderam ser mais pertinentes a utilização da alternativa 4 relativa à aprovação de um plano de investimento ou seja o agente submete à aprovação da ANEL um plano de investimento essa proposta privilegia o planejamento e concentra a intervenção da ANEL em momentos específicos deixando a concessionária responsável livre para gerir o empreendimento como entende mais adequado também confere maior segurança para a obtenção do financiamento na medida que a autorização para a intervenção está assegurada a proposta é que o plano tivesse um horizonte de 5 anos para o ciclo entre a revisão de tarifária já que as grandes intervenções normalmente são planejadas ou previstas com um horizonte amplo de tempo pois envolve prazo amplo para a manutenção apresentando o plano da ANEL no ano anterior da revisão tarifária a ANEL teria tempo hábil para avaliá-los e ter uma posição sobre as melhorias a serem realizadas ao longo do ciclo seguinte à revisão tarifária o plano de investimento a ser enviado da ANEL deve conter para as melhorias de grande valor primeiro descrição detalhada das melhorias a serem implantadas e relatório demonstrando a necessidade de cada melhoria segundo no caso de substituição ou recuperação e reparação de equipamentos manual ou declaração do fabricante atestando final de vida ou a necessidade de substituição de equipamento e terceiro um cronograma de execução e orçamento indicativo consideram-se grandes intervenções aquelas melhorias cujo montante investido seja superior a 1 milhão e 500 mil reais ou seja 10% da carga de operação e manutenção observado o limite mínimo de 200 mil reais os demais investimentos em melhoria serão considerados como investimentos pequenos para esses investimentos pequenos necessários da atividade do dia a dia entendeu-se pertinente que o agente informasse quando demandaria esse tipo de investimento dessa forma os agentes devem incluir no plano o valor a ser despendido anualmente com pequenos investimentos como ainda não se tem sensibilidade de quantos agentes demandam para essa atividade entenderam-se que nesse primeiro momento os agentes deveriam informar os recursos necessários dentro de uma razoabilidade tendo os grandes investimentos como referência com base nos despendidos nas revisões tarifárias seria possível fazer os ajustes desses valores se for necessário ou mesmo migrar para uma solução de definir um montante específico tendo o plano aprovado pela ANEL o agente teria condições de se programar para contratar o serviço com tempo e prazo adequados ressaltando que a aprovação do plano refere-se à autorização para a realização dos serviços que o compõem não estando associado aos orçamentos apresentados que são meramente indicativos a receita associada ao investimento autorizado seria baseada na remuneração sobre o valor imobilizado pela concessionária de geração passando a vigorar a partir do reajuste subsequente com efeitos desde a data de entrada em operação da intervenção a experiência da ANEL com o segmento de transmissão demonstrou que definir a receita com base em orçamentos não é adequado pois há um descasamento significativo entre o previsto no orçamento e o realizado esse descasamento majora o efeito da revisão na medida em que no momento do cálculo é utilizado o valor realizado como referência sendo que este valor é menor que o orçado via de regra esse problema não existiria caso houvesse um banco de preço com histórico representativo pois esse banco serviria para valorar tanto o investimento autorizado quanto a base de remuneração na ocasião da revisão tarifária todavia o segmento de geração não conta com o banco de preço que impossibilita em primeiro momento a adoção de valores de referência para definição dos valores associados ao desenvolvimento realizado essa alternativa entretanto pode ser aplicada futuramente e a partir do acúmulo de dados de investimento realizado até a primeira revisão tarifária fica a pendência do que já vem sendo investido desde o início da renovação da concessão e os investimentos realizados antes do fim da concessão antes que ainda não tenham sido concluídos quando de sua renovação para esses casos está se propondo a apresentação de um plano simplificado a ser apresentado 60 dias antes e considerando o primeiro reajuste tarifário seguinte a aprovação desse normativo contendo investimento de pequeno porte o valor global do investimento de pequeno valor sem necessidade de especificação das intervenções e cronograma de desembolso desse valor global no horizonte do plano ou seja julho de 2017 e investimentos de grande valor exposição de motivos previsão de entrada de operação e custos estimados de cada intervenção sobre as ampliações a proposta é seguir o mesmo rito previsto para as minorias contudo os investimentos em ampliações serão incorporados à receita do reajuste subsequentes a entrada em operação da ampliação é efetivamente comprovada por ato de fiscalização da ANEL com o aumento da capacidade instalada haverá um incremento na parcela de operação e manutenção o valor desse incremento será de R$ 130 por quilômetro ampliado a preço de outubro de 2012 valor obtido pela média de custo de OIM das usinas hidrelétricas que renovaram a concessão esse valor será revisto incorporado ao custo global de OIM por ocasião da revisão tarifária ocasião em que o investimento realizado será incorporado à base de remuneração sem prejuízo da proposta para melhorias e ampliações que se aplicam para médio e longo prazo as áreas apresentaram proposta para tratamento de investimento em ações emergenciais relativas a acidentes por exemplo que demandam um tratamento diferenciado para esses investimentos que não são programados e normalmente existem rápidas intervenções idealizou-se um rito mais ágil para a obtenção de recursos a fonte para o recurso também foi uma preocupação pois considerou-se que haveria dificuldade para a obtenção de financiamento para este fim e o pagamento de seguro quando houver poderia não ocorrer no tempo adequado para o estabelecimento do serviço ou manutenção de segurança das estruturas afetadas nesse sentido a proposta é a construção de um fundo destinado a cobrir os gastos com ações emergenciais o fundo será gerenciado pela CCE e terá como fonte e recursos advindos da parcela do alivio de exposição destinado à distribuidora cotista o alivio de distribuição é resultado do excedente financeiro que recorre do fluxo de energia entre submercados com preços diferentes acrescidos do total de exposições positivas esse montante financeiro que não pertence a nenhum agente porque todos pagaram e receberam o preço do seu mercado é alocado conforme a regra de comercialização para o fundo estimou-se inicialmente o valor de 100 milhões de reais que poderá ser revisto nas revisões tarifárias se os montantes se mostrar inadequados sempre que se atingir o valor total do fundo os recursos subsequentes da receita dos ajustes de exposições financeiras dos contratos de cotas de garantia física retornarão para a finalidade de alívio de exposição para caracterizar quais ações terão esse tratamento utilizou-se o conceito de ocorrências graves da resolução normativa 583-2013 para a utilização de recursos o agente deverá submeter a apreciação da ANEL primeiro descrição detalhada de serviços a ser executados com respectivo de projetos e especificações quando couber cronograma de execução de serviços contrato para execução de serviços com respectivo cronograma de desembolso anotação da responsabilidade técnica do responsável pelo serviço e uma declaração do presidente ou diretor financeiro equivalente assegurando que os serviços contratados atendem as melhores práticas em prol da motricidade tarifária da segurança do empreendimento havendo risco de segurança da estrutura ou vida das pessoas a ANEL poderá dispensar a apresentação de parte desse documento para a maior seriedade do processo no entanto isso não isenta a concessionária da apuração de responsabilidade das penalidades aplicáveis e eventual ressuscimento dos custos incorridos da mesma forma também não dispensa a concessionária de segurar adequadamente o empreendimento conforme estabelecido na lei 8.987-95 para a liberação de recursos do fundo avalia-se três possibilidades primeira possibilidade liberação de recursos para a contratação de serviços segunda contratação de serviços com liberação de recursos conforme o cronograma de gastos e terceiro contratação de serviços com liberação de recursos por reembolso conforme o cronograma de gastos das três possibilidades considerou-se mais adequado liberar o recurso após a realização de serviços com a comprovação dos gastos por ser a forma mais próxima de confirmar o valor dispendido assim para a liberação de recursos o agente deve apresentar a comprovação dos gastos e o cronograma de desembolso diferentemente dos investimentos em melhorias ou ampliação em que o agente é remunerado para a realização de investimento no caso de ocorrência grave o agente será ressuscido dos custos incorridos de modo que a estrutura não entrará na base de remuneração da concessão além disso a proposta prevê a execução de investimento para atendimento a demanda da administração pública e em bens não reversíveis além dos gastos previstos nos aditivos contratuais das usinas alcançadas pela 12.783 entendem as áreas que existem outros gastos que precisam ser equacionados com destaque para investimento associado a demanda de administração pública tais como licençamento ambiental outorga pelo uso da água etc e investimentos em bens não reversíveis como hardware veículos infraestrutura administrativa etc dessa forma para investimentos em bens não reversíveis foi proposta a previsão de remuneração para investimento que somem até 5% da GAG já para aqueles decorrentes de demanda de administração pública ainda não há convergência das áreas técnicas para o encaminhamento a ser dado por enquanto a remuneração não foi incorporada à minuta normativa avalia-se tratados em operação de manutenção ou como investimentos sem remuneração entendo que essa questão pode ser equacionada com as contribuições que serão recebidas na audiência pública finalmente os investimentos autorizados em melhoria de operações criam um adicional de receita a ser calculado que será recebido a partir do reajuste subsequente da entrada em operação da intervenção realizada esse adicional de receita possui destaque do restante da receita das concessionárias de geração até que ocorra a revisão tarifária subsequente ocasião em que as receitas relacionadas às autorizações são extintas e seus efeitos financeiros são agregados à base de remuneração existente aos custos de operação e manutenção eficientes até que ocorra essa extinção da receita vinculada à autorização com a respectiva incorporação na receita ordinária os métodos de oferição do valor de receita adicional decorrem na aplicação do cálculo estase na minuta de submódulo 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária em conclusão trata-se de uma experiência nova para o segmento de geração que possivelmente demandará ajustes ao longo do tempo para adequar a demanda de geradores aos anseios dos consumidores dessa forma além da instalação da audiência pública pelo prazo de 60 dias e reunião presencial está se prevendo a realização desse normativo para depois do primeiro ciclo de revisão tarifária para se verificar os acertos e erro dessa proposta e adequar no que couber o normativo para o ciclo seguinte diante do exposto e do que consta no processo número 48.500 0868 de 2014 de 2017 voto pela instalação de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do parágrafo 6 do artigo 1º da lei 12.783 de 2013 por intercâmbio documental com o período de contribuição compreendido entre os dias 3 de julho de 2014 e 31 de agosto de 2014 e reunião presencial a ser realizada na cidade de Brasília no dia 21 de agosto de 2014 a nota técnica número 032 bem como a minuta do submodo 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária e o formulário de análise de impacto regulatório devem ser disponibilizados na parte da NEL na internet é o voto em discussão esse aqui eu acho que é um tema que a audiência pública vai certamente enriquecer essa discussão mas é um assunto que eu acho que a busca do equilíbrio entre um regulamento que simplifique o processo que não tenha uma ação de ingerência forte da NEL no papel do agente como gestor do empreendimento e dê o sinal correto e no momento certo nessa questão das intervenções que tem que fazer acho que é um grande desafio é um regulamento realmente que acho que a audiência pública será muito útil para nos ajudar a encontrar o equilíbrio entre essas diversas questões eu acho complementando esse regulamento nós temos a preocupação de nós não estarmos engessando e travando na verdade os investimentos e as ampliações ou também pequenos investimentos porque a gente sabe que a NEL não tem as vezes a velocidade de análise daquilo que necessita as vezes o empreendimento então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos colocar no regulamento para a gente não se engessar também e depois nós não conseguimos dar vazão aos processos que nem nós temos em outras áreas de geração que nós temos tido diversos problemas que nós mesmos colocamos trava para poder aprovar e além do mais nesse caso aqui um grande desafio também é dar o sinal correto porque certamente nesse tipo de concessão a margem que o agente tem financeiro é muito estreita então ela certamente não tem também condições de fazer as intervenções para guardar o próximo processo tarifário na revisão me refiro então a ideia de fazer no reajuste conhecer é exemplo do que se faz na transmissão eu acho que a ideia foi concebida ela está numa direção correta mas essa refinar essa questão que eu acho que a audiência vai ser muito eu acho muito oportuna essa essa iniciativa até porque com o advento da 579 realmente houve uma preocupação porque o que ficou estabelecido para os agentes de geração foi recursos específicos para a operação e manutenção e a gente sabe que ao longo do processo de concessão e as três questões que foram fundamentais eu achei importante a questão da ampliação a questão da melhoria mas muito mais importante é a questão das ocorrências de grande porte evidentemente no primeiro momento que foi discutido isso os agentes dizem e agora quando tiver uma ocorrência de grande porte nós vamos aguardar que alguém aprova isso aí então essa iniciativa do fundo eu achei interessantíssima porque a partir daí você assegura um recurso e intervenção de grande porte é intervenção de grande porte ocorrência de grande porte é a grande porte quer dizer você tem que resolver você tem que tentar tanto quanto possível restabelecer as condições do sistema e aí não dá para estar pedindo autorização a ninguém não tem que fazer até porque você não pode deixar o consumidor exposto então por isso que eu acho oportuno essa iniciativa da audiência pública porque eu não tenho dúvida nenhuma que as contribuições dos agentes virão e consequentemente nós vamos preencher uma lacuna que hoje é o fato de que os recursos destinados aos agentes de geração são específicos para a operação e manutenção ou seja há uma lacuna a ser preenchida porque no caso específico de investimento programado eu tenho preocupação mas eu tenho preocupação mesmo com a ocorrência de grande porte essa sim é preciso ter uma decisão de curto prazo para que você possa tanto quanto possível até porque no caso de geração as ocorrências são de grande porte não são ocorrências pequenas Rui eu fico com uma dúvida nessa questão de ampliação nós que vamos fazer toda a análise de uma ampliação até porque o agente que está lá responsável por o AIM em princípio ele não é dono daquela instalação vamos partir de um exemplo bem claro que a gente conhece bem que é uma ampliação que se pede e que não se libera que é a questão daquela colocação das máquinas de três irmãos então vamos para o agente que está lá operando ele fala não agora eu quero colocar é nós que vamos definir ou vamos ouvir mais alguém a autorização para esse caso de ampliação é a do poder concedente o agente ele submeteria o rito que está definido naquela resolução na portaria 418 é o agente submete a ANEL um projeto básico a ANEL então a gente analisa a prova submete a EPE a EPE analisa avalia qual que é o valor do investimento o eventual garantia física se tiver e com base nisso a ANEL define a receita e o poder concedente autoriza ou não então é sempre competência do poder concedente a autorização nesses casos é porque não tinha ficado bem claro aqui é só para ficar esclarecer porque alguém pode escutar e falar não, então é só a ANEL que vai fazer essa análise e não é bem assim é, desde a lei jurosa que converteu a medida provisória o decreto e a portaria ficou claro que no caso de ampliação é competência do poder concedente se valendo evidentemente das análises feitas pela ANEL então eu acho que esse ponto enfim nós já antecipamos aqui algumas preocupações que certamente vão ser aprofundadas na discussão da audiência pública e essa questão das intervenções de grande porte doutor Revy eu acho que isso também fala de maneira importante com a questão da cobertura de seguro também então isso aí tem que deixar muito claro na regra qual é o nível de cobertura que tem que ter esse tipo de equipamento porque é claro tem que ter o seguro adequado e tem que ter a dinâmica no caso lá de três irmãos nós tivemos um exemplo não tínhamos uma disciplina exaustiva teve que tratar no caso específico mas eu acho que é bom sempre usar o exemplo para refletir da melhor maneira possível no regulamento ok em votação eu voto com relator também voto com relator voto também com relator e pro campo que teria decidido pela instauração de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação do parágrafo sexto artigo primeiro da lei 12.783 de 2013 por intercâmbio documental com período de contribuição compreendido entre 3 do 7 e 31 do 8 de 2014 e reunião presencial a ser realizada na cidade de Brasília no dia 21 do 8 de 2014 a nota tecla 32 de 2014 conjunto SRG SRE bem como minuto do submodo 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET e o formulário de análise de impacto regulatório devem ser disponibilizados na página da ANEL na internet próximo item do 9 do 9 do 9 do 9 do 9 do 9 do 9